O Tia Reinaldo, eu vou mostrar para o senhor como estão os laguinhos aqui, aquelas represinhas. Estou aqui na entrada, a porteira da entrada. Esse que eu estou indo agora é aquele que fica acima da cisterna. Ele já existia e geralmente ele guardava um pouquinho de água na temporada bem chuvosa. Mas um dos cantos era quebrado e então a água não parava quando existia. Aí depois que arrumou, é daquele canto lá onde está o morro mais alto, era onde estava quebrado. Aí eles arrumaram aqui, aí agora segura as enchentes. Aí como o senhor pode ver, tem um pouquinho d'água. Eu não penso que seja só de enxurrada não, porque a água não está muito suja. Então eu acho que está minando mesmo. E antes ela era bem mais rasa, como eu falei, já minava um pouco. Aí pode ver, eu plantei um monte de plantas aqui, ó. Plancia, abóbora, morango, quiabo. Um daqueles pés de mangas que estavam ali em casa, plantei-lo aqui. Outro pé de melancia. Mais abóbora ali. Quiabo ali. Tem um monte aí. E hoje eu semelei algumas flores também. Vários lugares por aqui. Essa área aqui eu estava roçando. Terminei na... Que dia é hoje? Hoje é quarta. Terminei na segunda-feira. Passei só aquelas pragas mais chatas mesmo, que encobre tudo logo. Esse era aquele pé de romã que estava ali em casa. Plantei a semana passada. A semana atrasada eu não sei. Aí o que eu deixei aqui, as plantas mesmo, nativas, são as arueiras, né? Então, é, essa aqui é aquela área que está fechada. Onde é que eu falei que eu vou fazer o meu jardim do Éden. Encher de frutas aqui. Então, ficou bastante arueirinha aqui, ó. Deixei aquela ali, não sei o que ela é. Quero ver que tipo de árvore é aquela. Ali embaixo é que está a empresinha antiga. Aqui outras arueirinhas. Ali está aquele pézão de... Ah, como chama? Esqueci o nome daquela planta ali agora. Para probar, não? Ah, lá. Só que faz. Espécie de piqui aqui, ó. Estão bonitos. Quando eu passei agora há pouco aqui, tinha dois paturinhos. Geralmente eles chocam aqui. Isso aqui é aquele pé de limão que estava lá em casa também. Olha o tanto de arueirinha aqui, ó. Outra aqui. Ali tem outro pé de piqui. Aqui dentro dessa área cercada, do jardim do Éden, tem sete pés de piquis. Lá embaixo está a casa. Nunca consegui ver direito, porque a iluminação está muito. Então nem sei se eu estou focalizando direito. Aí. Só que ela ainda não vazou. Antigamente ela vazava por aqui. Mas eu estava desbarrancando todinha a represa. Peguei e mudei. Cavei ali no lugar que é mais resistente à terra. Tanto é um pouco de flores aqui. Olha ali o envelopeinho dela. Cadê? Cadê? É, sem... Minas idade é muito, não estou conseguindo. Ali. Esse pé de goiaba dá umas goiabas boas. Mas nessa época do ano, não vim ver uma. Fica tudo bichada. Esse ano ela não deu na época da seca. Ano passado, enquanto eu estava cavando aqui para descer a mangueira, para levar a água lá para a caixa d'água, no mês de agosto, setembro, deu bastante goiaba. Aproveitei, viu? Mas naquele ano, no ano passado, no mês de junho, deu uma chuva. E aqui empoçou bastante água. Porque essa mina aqui, ela não... não é o ano todo. Ela só corre água uns quatro meses por ano. Aí, no mês de junho, choveu. Aí, manteve a água por um período. Então, acho que isso é que beneficiou o pé de jabuti de goiaba. Ah, lembrei. Aquela árvore ali, ó. Pé de barô. Ah, liga para essa que está o... o outro pocinho lá. Outra represinha. Essa represinha, eles cavaram esse ano. Não, o ano passado. Aqui já estamos em 2023. Quem arrumou para cavar foi o Odilon, que é o vizinho meu aqui, que está alugando... ele e o filho dele alugam as pastagens aqui. Se arrumou com a prefeitura, que parece que é a prefeitura aqui do município. Todo ano, os pequenos fazendeiros, os roceiros, podem requerer algumas horas de trabalho da prefeitura. Então, ele pegou e fez esse trabalho aqui. Esses trabalhos. Ah, então. Quando eles fizeram isso aqui, deixa eu ter sido lá para julho, agosto, não me lembro mais. Eu notei que no fundo, que é bem na época da seca, né? Julho, agosto, setembro. Eu tinha notado que o fundo dela estava meio úmido. Ainda comentei com meus familiares e o meu pai falou, ah, não, não é não. Mas eu quase certeza se tivesse feito ela mais funda, ela teria minado. Pelo menos por algum tempo. E ela está mantendo. Dessas novas, é a única que mantém a água. Se bem que ela já encheu. Porque vem muito da... Antigamente a estrada passava aqui. Tinha aqui e... Como que era? Nem me lembro mais. Ah, ela fazia um Y. Passava aqui, passava por lá. Tinha essa aqui. Aí quando eu vendia esse pedaço aqui para Silva e para o Sérgio, aí passou a cerca aqui, aí mudou em definitivo a cerca para cá, a estrada para cá. Então eu quero ver por quanto tempo essa represinha aqui vai manter a água. Depois que parar as chuvas. vamos lá na outra gore. O tempo até que está bom. Agora não está muito quente. Está bem solarado. Mas está ventando. Então refresca. Mais cedo, a hora que eu estava plantando as coisas aqui, estava... Estava nublado. Estava ótimo para cavar. Fiz umas 40, 30, 50 covas de milho. Eu já tinha plantado aí em cima. Vários... Não só lá em cima, como ali embaixo também. Só o... Ah, e aqui antigamente passava a estrada também, que ia lá para os vizinhos. Aí, tanto o vizinho de lá, quanto eu, eles tomaram a iniciativa de fechar a porteira lá. E eu fiquei contente. Esse é menos o trânsito dentro da terra da gente. Fiquei tirando essa estrada aqui. Não tem necessidade de ninguém passar mais a entrada na minha terra se não for para vir aqui. Antigamente, eles entravam por lá, passavam por aqui, para ir para lá. Essa região aqui, quase todo mundo aparente um do outro. que... Eu gosto que não ficaram muito contentes com essa mudança, não. Mas... Principalmente um que não tem... que... não tem estrada atravessando a terra dele. É só a dele que vai para dentro. Então, ele estava reclamando. Ele não reclamou da minha, não. Reclamou do outro, mas... Sei que deve ter reclamado daqui também. Ah, finalmente ela guardou um pouco de água. Erosão aqui está boa, né? Pode ver. A estrada já está quase acabada. Aqui eu não plantei nada, não. Aqui fica no meio da pastagem. Aí o gado come tudo mesmo, né? Poderia plantar algum tipo de árvore que eles não comem. Mas eu não sei que tipo de árvore que o gado não come. As árvores que a gente gosta de manter, eles comem tudo. Eles começaram a roçar lá em cima. Depois que roçar, vai jogar veneno. Aqui como está alto, joga. Muitas vezes não mata direito as plantas. Principalmente as pragas que estão debaixo delas. Eu mate só as grandes e as pequenas que estão debaixo. Aproveito. Eita, Reinaldo, essa... Angico? Angico? Como que é o nome dessa planta? Daria para fazer o que eu queria. Estava falando para o senhor. Fazer uma... uma bica com uma pia. Mas é uma árvore muito bonita e nem posso pensar em encostar. Se encostar também, Ibama viria aqui. Eu vou até comprar um. agora veja como que o quintal aqui está sujo. A roçadeira que eu comprei no ano passado, hein? Quebrou e não teve mais como consertar. Quebrou dezenas de vezes. Agora não tem mais como consertar. A solução é comprar outra. Mas comprar outra de qualidade inferior não dá. Que é perda de tempo e de dinheiro, né? Mas também comprar uma Steel... Acho que eles falam que é própria para a roça. Que é a FS 220. A mais de 3 mil reais é muito, né? Mas olha como está aqui. Essa graminha que eu plantei não está indo para a frente, não. Não sei se é porque não está roçando. Ela só está crescendo para cima. Não vai para os lados, não. Olha como...